Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro tampou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que eu tenha distância Não, não Mesmo esquecendo a traição O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vais bem encontrar Vais bem encontrar Amigo eu Amigo eu Amigo eu Amigo eu Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia vivo eu vou A te encontrar Qualquer dia vivo a gente Vai se encontrar